E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, seja peta. Galera, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês como resolver e aonde estão localizados todos os puzzles aqui dessas pedras de raios contínuos de Inazuma. Primeiramente eu vou explicar pra vocês, né, como que funciona esse tipo de puzzle. Então a gente tem três tipos aqui de peças, né, desse quebra-cabeça. A primeira delas vai ser essa pedra aqui de cima, ó, a maior zona, né, que ela é tipo um losango aqui, sei lá. Beleza? É por aqui que começa o puzzle, sempre por essa peça aqui, tá? E ela emite um raio, ó. E o seu objetivo é fazer com que esse raio vá até aquela outra parte aqui que tá desse lado aqui, tá? Tanto esse aqui quanto aquele losango lá, né, aquele maiorzão lá, o gordinho, eles não se mexem, você não pode mexer ele. E o objetivo é fazer aquele raio vir até aqui, tá? Pra isso você vai utilizar as pedras de raio contínuo, que são essas aqui, ó. Essas você pode pegar, tá? E colocar aqui nos lugares, ó, pra passar o raio, beleza? Você pode colocar também aqui ela no ar, ó, se você quiser também, beleza? Tem alguns puzzles, né, que você vai ter que colocar no ar. Além disso, você também pode utilizar personagens elétricos aqui, ó. A Beidou, né, no caso você pode usar aqui a Beidou pra fazer, passar esse raio, né? Alguns lugares pode ser útil isso, se você não conseguir, né, fazer o puzzle. E você pode utilizar também ali um eletrogrão pra você ficar com elétrico, né? Algum cristal elétrico ou até inimigos, né, infundido com elétrico. Pra você conseguir fazer terminar esses puzzles, beleza? Então vou mostrar pra vocês aqui como fazer esse primeiro. Então, galera, esse daqui vai ser o primeiro puzzle, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Fica bem nessa parte do mapa, floresta, xinju. Vou explicar pra vocês como que funciona esses puzzles aí, é... Dessas pedras de raio contínuos, beleza? Beleza? A gente só vai pegar aqui, ó. Vai colocando aqui eles em ordem, tá? Vou tirar esse de cima aqui. Aí, beleza. Agora tá tudo aqui embaixo. E aí você vai fazendo, né, um caminhozinho aqui com elétrico. Você poderia aqui... É, dá pra colocar a melhor colocada aqui, um pouco mais longe. Mas eu só vou colocar a Beidou aqui no meio, ó. Beleza? Que já vai funcionar, ó. Então eu fiz o caminhozinho aqui. E pegamos aqui o nosso primeiro baú, tá? Se você não tiver a Beidou, você só coloca um pouquinho mais perto essas pedras de raio contínuos, né? Uma mais perto da outra que já chega até o final aqui, beleza? Então vamos lá pro segundo puzzle agora. Beleza? 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 Beleza Beleza? Beleza? Bom, pra esse baú aqui de número 3, tá? Eu fiz um vídeo já explicando como pegar ele. É aquele vídeo localização de todos os 22 baús luxuosos de Inazuma. Mas eu vou deixar aqui o videozinho explicando pra vocês como que faz esse. Beleza? 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 Então eu já fiz um vídeo explicando lá no vídeo dos eletróculos. Vou deixar aqui mostrando pra vocês. Beleza? 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 O que é isso? 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 É isso? bom galera mas então esses foram os 18 locais que eu encontrei aqui desses os puzzles dos sites contínuos comenta aí embaixo se você achou mais algum é isso galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esquece de deixar o like aí se você gostou se inscreve aí embaixo para não perder mais nenhum vídeo de Genshin Impact vejo vocês no próximo vídeo galera valeu e cuis